Oi, 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 pessoal! Eu estou aqui com uma cartinha que a Dona Coruja me trouxe. É, obrigado, Dona Coruja! E essa cartinha é a cartinha da Daiane Pereira dos Santos, que tem oito anos e mora em Francisco Morato, São Paulo. E a Daiane escreveu assim pra gente, Oi, sempre que posso, assisto ao quintal. Gosto muito quando a Dorotéia faz popopopó! Ai, que lindo! Que bem gosto! Coincidiu, você ouviu! Eu estava passando e aí eu ouvi Dorotéia popopopó! Olha só, a Daiane mandou um desenho pra você também, Dorotéia. Sério? É, olha aqui, ó! Tadá! Ai, que lindo! Mas mostra pro pessoal de casa também, né? Ah! Ai, olha que tão lindo! Ai, que fofo! Olha só, que maravilha! É tão bonitinho, eu tô com a língua pra fora! E com o olhinho azul! Ai, é verdade! Olha, que bonitinho! Adorei, ficou lindo, excelente! Muito obrigado, Daiane, por sua cartinha, por seu desenho e pelo seu carinho! Agora, eu vou passar pro pessoal de casa o endereço pra eles enviarem pra gente cartinhas também. É só enviar cartinhas para... Quintal da Cultura, Caixa Postal, 11 544, CEP 05036-900, São Paulo, SP! É! E aí, quando bater aquela saudade absurda, corre lá no site! Porque você vai encontrar com a gente! O endereço é... C mais! .com.br Barra Quintal da Cultura Obrigado! É, obrigada! É sua! É, falou obrigado! Esse é seu, deve ser o maior!